3 Vamos lá galerinha Barry é um urso, um urso bem legal Mora na floresta, floresta tropical Um dia caminhando, a noite avistou Um pescoço enorme, Barry se assustou Três e alguns minutos resolveu se aproximar Para a figura estranha poder averiguar Era uma girafa e seu nome perguntou Ela respondeu Fibon, Barry Fibon Os amigos da floresta Yeah Barry Fibon Os amigos da floresta Depois de alguns minutos começou a amizade Eles resolveram viajar para a cidade Pegaram suas coisas, foram para a estrada Pegaram uma carona Pegaram uma carona Pegaram uma carona Barry Fibon Os amigos da estrada Barry Fibon Os amigos da estrada Yeah Cando na cidade Eles avistaram o mar E logo já quiseram Uma prancha para chupar Reram pela areia Buscando emoção Mas eles não sabiam Que lá tinha tubarão Barry Fibon Aventura Aventuras pelo mar Valley Fibon Barrel Fibon Tubarão e da amizade Música захolam uma carona irs Sim Agora gente, somos três e eu no local, todo mundo agora. Mais uma vez essa parte pessoal, agora vamos fazer no tchurururu, só na melodia. Tchurururu, tchurururu, tchururururu, tchururururu. Au, 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 au. Que tal? Pode ficar? Olha que eu tô falando gotinha, gente